Olá, amigos do TN! A dica de hoje é super fácil. Eu vou ensinar a fazer a unha marmorizada. Olha só o que você vai precisar. Você vai precisar de durex. Um palitinho, acetona, esmalte e um copo plástico com água dentro. Eu vou começar cobrindo a minha unha com durex, tipo encapando a unha. Agora eu vou abrir todos os meus esmaltes, porque o procedimento tem que ser bem rápido, porque se o esmalte secar vai ficar tipo uma película e não vai dar certo. Então, abre tudo. E agora é só ir pingando. Agora eu vou pegar o palitinho e vou fazendo uns rabiscos nele. E agora é só mergulhar a unha. Mergulhou, vem com o palitinho e tira o excesso. E pronto. Tira. Agora você tem que esperar secar um pouco pra tirar o durex. E está pronto. Agora você pode usar as cores que você quiser. A minha sugestão é usar cores bem coloridas, a cara do verão, que eu garanto que vai ficar uma gracinha. Então eu vou ficando por aqui. E na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá.